Salve galera, do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galera, acabou aí praticamente o evento de Halloween, beleza? E como prometido, lá no mapa, no evento, tava dizendo que ele tinha que ganhar aqui a mochila na nossa caixa de mensagem, certo? Então o pacote de presentes, ele já foi entregue, ok? E essas aqui são as recompensas Hoje eu vou trazer para vocês aqui, galera, vou mostrar aqui a mochila, como que ela é E tem um bug nessas caixas aqui, eu acabei não postando este vídeo aí, tá? Eu e o Fernando, tava trocando ideia lá, a gente testou, tudo mais E essas caixas aqui, dá pra você escolher os itens que vem nela E eu vou mostrar aqui, explicar certinho Primeiro, galera, o que você vai fazer? Pega aqui, né, as recompensas, beleza? Agora vamos pegar estes pacotes aqui Deixa eu ver onde, ó, eles estão aqui, beleza? Galera, você vai pegar estes pacotes E você vai fazer o esquema de colar pasta Só que quando você tirar estes daqui, você sai do mapa Faz um autosave, porque aqui você fez um autosave, tá vendo? Se você for colar pasta agora, vai dar errado Vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu tomar uma água aqui Antes, acabei de terminar uma live aqui das rodadas na delegacia Beleza? E agora, peraí, vamos colocar esta aqui Vamos ver a mochila, como é que ela é Tô curioso pra ver como é que é esta mochila aí que a gente ganhou Certo? Ela está aqui, ó Caraca, é grandona, mano, a mochila Grandona, ó Combinou até com o traje ali do personagem, né? Vamos colocar ela aqui, ó Mano, é bem grande, velho Me chama bastante atenção Mano, gostou, galera? Gostaram desta mochila aí? Deixa nos comentários aí se você gostou Eu achei, ó, mano, ela é bem... Ela é bem chamativa mesmo Mano, da hora Gostei desta mochila Ela parece que ela é neon, mas ela não é, né, ó Da hora, gostei Comentem aí o que vocês acharam Só que eu achei que está bugado isto daqui, né, ó Cadê a alça da mochila? As outras têm a alça? Isto aqui não tem a alça da mochila? Ou é impressão minha? As outras... Sei lá Está preso no... Olha Está preso no vento Deixa eu sair aqui do mapa e entrar de novo Para a gente abrir estas caixas E agora, galera, que eu já saí aqui Só porque eu tinha que tirar das caixas das mensagens Chocolate e pasta Não ia dar certo Vamos abrir todas estas caixas aqui Para a gente ver as recompensas Que vêm em cada uma, tá? Vamos abrir primeiro estas verdes aqui, ó E vocês vão ver que os prêmios vão mudar, tá? Galera, vamos colocar aqui, ó Meu cutelo Cano Beleza Ó, calça Beleza Mais uma calça Vamos abrir aqui agora esta azul Beleza Sucesso Tá? Winchester Que é a arma ruim De se vir Não devia até ter tirado isto daqui Bem aqui Agora vamos nas melhores caixas, digamos, né? Aqui que é bom você colar pasta Até vir o que você quer, tá? Galera, ó Viu katana Ó, mini use Aqui não veio roupa Shotgun E uma roupa aqui da SWAT Vocês viram os itens que vieram aí, tá? Galera Aqui que eu vou fazer Eu vou colar pasta Funciona também limpando dados E caso você não saiba Deixa eu deixar aqui A mochila Ó, mochila bacana Não, não para aí Mochila bacana Ele não para o personagem Ele gira, né? Até Tá bom, não tem problema não Beleza Eu vou colar pasta Se você não sabe como colar pasta Na descrição do vídeo aí Vai estar ensinando Tem um vídeo ensinando perfeitamente Aqui eu vou colar pasta E vou voltar com vocês Pra vocês verem Que mudou aí Os itens eles vão mudar Beleza Então já volto aqui Vou colar pasta agora Beleza, galera Então já colei pasta aqui Nossa, até a comida aqui Pode ver que minhas caixas Resetaram, ok? Vamos colocar aqui Tudo pra cima de novo Beleza E vamos abrir as caixas Aí de novo Ó, veio aqui Veio aqui Cutelo Ó, já veio mais Dois cutelos Tá vendo? Mudou tudo os itens Mudou tudo, ó Placa de Ó, tá vendo? Mudou tudo Mudou tudo Cadê o Inchester? Não veio o Inchester Eu ganhei uma caixa De presentes ali Eu acho que foi comida Nem sei o que foi Que eu ganhei aqui Agora vamos abrir Essa outra aqui Ó, veio essa mesma coisa Aqui veio a roupa da SWAT Agora Roupa da SWAT Vem um presente Que eu não sei o que é Ah não, veio esse aqui Beleza Aqui também veio E aqui também veio Pode ver que não veio Nem uma arma agora Aí o que você vai ficar fazendo? Galera, vai colando pasta Em uma De uma em uma Entendeu? Vai aqui Colar pasta Até vir só arma Não vai fazendo isso aqui tudo não Né? Eu só tô fazendo aqui Pra mostrar pra vocês Que mudaram, tá? Vou colar pasta Mais uma vez aqui Vou abrir todas Vai fazendo Abrindo a caixa Uma por uma, tá? Eu vou mostrar aqui Vou colar pasta Mais uma vez Pra vocês verem Que os itens Eles vão mudar De novo, tá? Vamos lá Beleza? E aqui no mapa Aqui fora mesmo Não vou nem entrar Dessa vez agora Pode ver que eu colei pasta De novo Aí o que você faz? Galera, vai abrindo Uma caixa Por vez Entendeu? Vem essa caixa aqui Abre ela Vê o item que veio Vê se vai compensar Tá, galera? Eu vou fazendo todas aqui Vou pegar arma branca Vou fazer uma por uma Tá? Se você tiver com paciência Aí dá pra fazer Esse procedimento de boa, né? Aí você cola a pasta Aqui até vir uma arma branca Que você quer Que plástico Ó, vai colando pasta Até vir Aqui a gente viu Que vem arma branca Tá vendo? Então vai colando pasta Até Vê o item que você Vê o 10 carne Vê o plástico Eu quero arma branca Então você pega Abre essas 5 caixas aí Abre uma de uma vez Por vez, né? Até vir o item que você quer Aqui, né? Aqui, viu o facão Pode ver que tá mudando tudo, galera Ó Winchester Kit Entendeu? Ó Dá pra você ver os itens aí Tudo, ó Shotgun Eu acho que eu vou pegar Tudo de shotgun Tá, galera? Eu, eu, ó Vem shotgun Mini use Vocês viram, né? Glock Também vem aqui Pode ver que mudou tudo, tá? Você vai fazendo isso daí Em cada caixa Você vai colando pasta De uma É Em um De É Caixa por caixa Até vir o que você quiser, tá? Era pra eu ter gravado Esse vídeo aqui Antes do evento acabar, tá? Só que eu fiquei juntando Essas caixas, né? Pra poder Abrir tudo de uma vez E eu acabei que O evento era curtinho Eu acabei nem publicando O vídeo antes Eu tinha, né? Essa 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 visão Que poderia acontecer isso O Fernando comentou Ele me relembrou Ele falou Poxa, mano Será que fizer isso Funciona? O cara Deve funcionar sim Testa aí Ele testou Me mandou Ele pegou um monte De arma, galera Nossa Então se você não Abriu essas caixas Ainda Faça esse procedimento Que vai ser sucesso Galera, beleza? Então vou finalizando Por aqui Se chegou no canal Através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade E deixe o seu likezão No vídeo Que é muito importante, tá? É completamente gratuito Essas funções Descrições O like, tá? E ajuda demais o canal Galera, se não tem noção Beleza? Brigadão Um grande abraço E fui!